Vamos trazer para vocês mais um número com este excelente conjunto de seresta que hoje se encontra aqui em nosso programa com Silvio ao violão, Alzier ao cavaquinho, Biludo no acordeon, Zé Maria no clarinete e já se encontra aqui também o nosso amigo Alaide do pandeiro e o coronel Prachedes na tabaca. E agora nós vamos ouvir mais um número com este excelente conjunto de seresta que hoje está nos visitando e antes eu quero trazer o nosso microfone, o Alzier do cavaquinho. Vocês vão ver o solo do Alzier, que coisa maravilhosa. Ele sola chorinhos e tudo o que vocês pensarem. E eu escolhi uma música muito bonita, que eu também gosto, que é o Baião Delicado, do Valdir Azevedo. Mas antes o Alzier vai dar uma palavrinha para todos os nossos ouvintes. Obrigado, Valdir. Aproveitar aqui, tem uns amigos nossos nos ouvindo aí. Vou mandar um abraço aqui para o Wagner e para a Delma, lá no Vila Clóris. Para o Serginho, lá em Esmeraldas, o Vitório, a Cida, estão ligados. Valdir Azevedo 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 A CIDADE NO BRASIL